Bia, eu já estou em live. A live. Mas se lhes quer jogar, por ser que tu já ias? Jogar o que? Com o Luís. Eu só paulo às dez e meia, às dez e meia já... Eu mando-te por Youtube. Eu mando-te por Facebook ao lhebrego. Eu mando-te por Facebook ao lhebrego. Eu mando-te por Youtube. Eu mando-te por Facebook ao lhebrego. Eu mando-te por Facebook no seu celular. Eu mando-te por Facebook no seu celular. Eu mando-te por Facebook no seu celular. Eu mando-te? A ver? Ouh... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E lá, tu já cozeste aquela almofadinha? Não, achou que não. Tem cuidado então, que isso sai muita coisinhas. Muita coisinhas. Muita coisinhas, outra via soma. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 vi. não. não. Você já viste isto agora, tipo, tu jogas um jogo e fica assim, Call of Duty Modern Warfare 3, diz aqui, qual o jogo que jogas. Ah é? Sim, tipo, no YouTube tu abres aquela coisa, né, cada setinha para ver pormenores, diz o teu PC e abaixo diz o jogo que estás a jogar agora. Ya. Depois diz, videojogos, procura todos os videojogos. Uau, que chique. Saiu em 2011. Cante-go. 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 E aí Cante-go. Cante-go. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não há um holocausto para lá? Pois Não há nenhuma raia nero que faz isso Porque não estava bem No Dubai Já viste? Se calhar nós nunca vamos ver assim uma coisa E ela vai sem pagar, certo? Só vai pagar a comida Não, ela pagou a viagem Quando é que se controla? 500 e tal E tal? Sim, é por isso que eu disse, é barato Tipo, ela só pagou a viagem E a comida e assim, a estadia é tudo graça Segurando o Alpha Dominação Capture os objetivos A secure We've taken the lead Enemy has B Enemy has Charlie We've lost the lead We're in B online We've with you Oh Um Vá Um 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 We're being dominated, take those positions Be secure Securing Alpha What? How are you going to kill me? It's my arca But it didn't move It's a bomb or attack This is almost like a bomb Você também tem um pouco da nossa equipe Você também tem um pouco da nossa equipe Oh, eu estou todo o stack Eu estou todo o stack É para dar, Carmel É, não é? É Securando B Dominação Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu acho que nunca vi essa área, não? Não, eu consigo muitas vezes aqui Ah, eu não, eu não Os palmeiros estão entrando na região e isso não Não sei se eu estou aqui Eu não sei se eu estou aqui Eu acho que ela é sempre este lado Se eu não sei o que eu estou aqui E eu não sei o que eu estou aqui O que é que é isso? Eu não vi aquela seta, só tem que ir. Eu não posso fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Oh Oh Já estou com o vídeo We're failing this mission Oh 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 Losing C Securing Bravo We're on this stun grenade Enemy high and incoming Friendly Predator missile inbound Friendly Predator missile inbound We're on this stun grenade I don't know how to kill you Unpacked 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 O que é isso? O que é isso? Eu não vou usar essa comandante, depois eu não entendo Já, já levei? Já? Já Acabou? Ah, não vi a tua coisa Feito a sete Feito a sete e a sete Oh Tá escrito a sete? Sim Tchau 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 Onde é? 2.000... No menos, quanto ela está à espera? Parece o nome de todas as pessoas. É a pontuação. Ah, e o nível, não é? Sim. Primeiro o nível, depois a pontuação. Mas tipo, a pontuação, o que quer dizer? Quanto é que falta para teres, tipo, o próximo nível? Não, é a pontuação que eu tive na... Que eu tive no jogo. Ah, não. A pontuação. A pontuação. Ah, ok. A pontuação. A pontuação. A pontuação. Não, eu não. A pontuação. Entendeu? A pontuação. Ó, não. Não. Paini. Ui, eu estou com a M6A essa coisa E vamos aqui a chamada do mar FIgada para o frio FIgada para o mar FIgada para o mar E foi? Não, não Vamos Goal Vamos Ir Vamos Vamos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?